Bora começar, né turma? Por que o infeliz não anda rápido aqui? Como é o Dutch? Eu quero dizer, como ele parece para você? Eu acho que é o mesmo mesmo, eu acho. Eu realmente amo ele, sabe? Mas se ele... Como ele sempre diz... Loyalidade é tudo, então... Arthur! Excuse-me, Miss O'Shea. O que você quer? Eu trouxe um dono. O grande dono de informação. Então você tem algum tipo de doutor, então eu posso arrumar minha cabeça... E fazer você um pouco de dinheiro enquanto você está louando. Você sabe, Arthur? Bidão funciona no interior, e também na sua face. Se você diz assim. Mas você pode ir encontrar algum outro idiota para fazer suas errands. Bill! Venha aqui. Você será meu outro idiota? Você também, Charles. O que você está falando? Arthur está em cima de um pouco que eu ouviu. Não, eu não. Você disse. Eu vou fazer isso. As longas você irá com ele. Eu tenho uma condição médica. Sim, você é uma mentira. Não precisa ser assim. Charles, eu nunca te mentira? Eu não sei. Exatamente. Agora, vocês devem fazer isso. É fácil. E eu só vou tomar uma pequena comissão para minha informação. Mas é agora ou nunca. Então é nunca. Deus me ajudá-me. Tudo bem. Eu vou fazer isso. O que é isso? É um carro de transporte, carregando um papel, mas muito brevemente unguarded, provavelmente. Quando ele passa por uma cruzada perto de aqui, onde há uma velha cruzada da igreja, antes que se conecta com o resto do carro de transporte. Muito fácil de escolher. Quanto a gente ganha, ou você ganha, eu estou feliz. Você é um homem maluco, Arthur Morgan. Um homem muito maluco. Sim, sim. Vamos lá, você morrida. Você é um homem maluco. Sim. 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 Você não quer entrar nisso, Williamson. Isso é bem por mim. Sim. Faça todos um favor. Head para casa. Sim. 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 Há muitos deles lá atrás! Vá, velhos! Vá! Nossa senhora! Tome ele! Tome ele! Tome, tome! Light us up boys! Get rid of these sons of bitches! We are on the way to finish this thing! Let's go, let's go! You done messed with the walls we are getting away! Where the hell are we going? We're getting out of here! What kind of dumb questions? Hit it in boys, come on! Get it in! Vamos lá! Nós precisamos encontrar um lugar para ficar abaixo! Nós não podemos rispar levá-los em um campo! Tudo bem! Vamos esconder aqui! Rápido! Lá! 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 Vá para a música do sombro. Aí vamos sair daqui. Charles, você continue assistindo agora. Claro. Bem, nós vamos... Temos um pouco de restos. Nós estamos com medo, hein? Nós vamos ver o que acontece. Eu não tenho nada do wrong, mister! É isso o seu lugar? Kindo. E você não ouve nada? Eu... 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 Eu não... Eu... Coop forth Lowe Go check out the bar Sir Oh damn Well the place looks deserted enough Sure You head inside I'll go round the back Damn it Arthur What was that? They're flying them boys Behind you Charles We got more of the bastards on this side Where we are coming from? Looks like Mr. Coldwell's gone enough to security Someone help me out here Come on Bill What happened to keep this coal marker? They were sick I'm going to kill you so good Shit This ain't good How about we stop robbing Cornwall for a while I didn't know we was robbing Cornwall All right This fella really doesn't like getting robbed Let's just hope we don't run out of bullets Hold them back Do not let them close in on us God damn it they're coming in this way now God damn it they're coming in this way now God damn it they're coming in this way now That was really easy Jesus Jesus There's a cop that He can love me no I think I can't die He's actually going to kill me now Im at son according to us I tried things you have to take He's not gonna kill me now I see this guy I imagine his Ah, no olho! ... ... ... Don't worry, fellas. We ain't going out like this! Don't got ya! Put them away. Watch out! If we don't get outta here soon, we're charcoal. Tô bugadaço, cara. Inscreva-se a árvore! Venha! Onde vamos, Bill? Vamos tentar perder... ...em no rosto! Vamos dividir um pouco. O que é isso? O que é isso? E você não vai dar um cinturão, mano? Oh, acolta-se, Robert! Pronto! Por trás dessas caixas! Eles estão vindo dessa forma. Perfeito! Precisamos fazer isso em cintura. Você vai levar a esquerda e eu vou levar a direita, ok? Você vai levar a esquerda e eu vou levar a esquerda? Você vê alguma coisa? Não ainda! Gostou, eu vou levar a esquerda. Eu vou levar a esquerda e eu vou levar a esquerda. Eu vou levar a esquerda. Deu ruim... O cara vai morrer lá. Toma. 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 Ah! Son of a bitch, got me. We all still alive? Yeah. Just about. Yeah, I'll deal with you later. We got some money, didn't we? Sure, but now we got cornwall on the backstair. It was an honest machine. I'll leave it. Come on, get out of here. Every man split up. Come on, run, quick! Good luck, Johnson. Stay quiet and move. Come on, boss. Come on, boss. What's that? Look at him. Come on. We got one. Let's go, buddy. I're going to run the horse. I'm going to run the horse. Oh, no, I'm going to run the horse. I'm going to run the horse. O que é isso? Mano, que mortal, viado. Acho que eu vou dar download depois da missão, se tiver. V12. V12. 8 e 12 agora. Vamos ver aqui. Bora. Bora. Passar pra cá. Não, não. Valor, é. Sacanagem isso aí. É procurado. Acabei de terminar a missão. Sem cavalo, sem nada. Meu boneco tem pulo de peixinho. Ixi, fodeu. Tá sendo procurado. Tá sendo procurado. Deixa eu ver se eu tô sendo procurado. O cara aqui tá vermelho. E aí, você tá bem, garota. Tá sendo procurado. Ah, take it easy. é é é é a gente faz outro o aviso voltar perto aqui tô no campo E aí Vou deixar lá É sacanagem que é a denúncia, viu? Tá escuro, tá ficando escuro no canal? Identificando-se! É eu! Coloque o pão azul. Arthur está voltando. Você está ficando ocupado? É melhor você ficar com as coisas. Deixar o trabalho real para o resto de nós. Você sabe que você não é um verdadeiro lawman, não é, Morgan? Não se preocupe, eu estou apenas jogando com você. Sim, eu sou um comédio. É isso aí? Sim! Bom trabalho, garota. Bom trabalho, garota. Muito obrigado, garota. E, eu... 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 Eu estava fora do ar. Eu... 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 Eu vou salvar aqui, cara. Fica por aqui. Valeu.